Música 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 Fala ai galera Beleza Aqui é o Felipe Número 47 De lembração Que outro show aqui Número Música 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 Atenção senhores passageiros do voo, azul, dois, meia, três, zero, com destino a, com fins, compareçam ao portão bravo. Então eu vou me inscrever para ver eu estou aqui, tá? Bem, antes, vocês podem ver o check plane 11, deixe seu like, se eu não estou me inscrito, se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Tepulação cheque de portas. Com licença senhoras e senhores, um bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, sou comissária líder deste voo. Em nome do comandante Rigonato e desta tripulação, apresento as boas-vindas a bordo. Nós já fechamos as portas, portanto todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser colocados em modo avião. Pedimos que a Fivele, o seu cinto de segurança, retorne o encosto de sua poltrona, a posição vertical, feche e trave a mesinha à sua frente e abra por si a nova janela para a nossa decolagem. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos que apresentaremos a seguir. Muito obrigada e um bom voo. Mostre para onde vamos fazer o pushback. O deslocador já está a caminho. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Pessurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxa a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas infle-o ao sair do avião. Para inflar, puxa as abas vermelhas para baixo ou sobe os tubos. Esta aeronave está equipada com escorregadeiras barco nas portas 1, 2 e 4. Iniciando o pushback. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo! Operação completa. Acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Desconectando! Desconectando! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Bom galeras, chegamos em Belo Horizonte, se gostar não deixe seu vídeo, deixe seu like, se não estou inscrito, se inscreva no canal, e isso me ajuda muito, falou!